e aí galera beleza vamos aqui para mais o cf cf hoje é contra o anton e a gente tá conhecendo aquele wisp a general voto no lobão elvis e esqueci o último e tio play quer dizer vamos que vamos vamos ver que a gente vai conseguir aqui e hoje aqui o cf é monagem que é o fosquinha vermelho aqui do que lei olha quem tem rodel viu rodal vital o perfil 55 é só o ouro da para dar a chuva de granada 22 portas dois portas aí me derrubou não peguei ela Ah mano meu deus cara ai 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 eu vou te eli ta indo ai é porque vocês ficaram silêncio porque está em silêncio estão falando fala muito barulho pô aí ela ficou perdido não fala costa para frente a mãe que todo mundo vai fazer aqui na porra desse meio a mano cara em cima velho que porque eu não vou show em algum lugar fica aqui no meio fazendo o que mesmo brincando de casinha está lá na 2 ó e a metade está na 1 ai se foder cara vai tomar naquele lugar oura atenção pessoal olha isso é muita coisa o inimigo eliminou nossa equipe eu vou lá do hs neles a distância e bora 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 1 ou 2 a idade que o cara tá roxando aí eu o que vai a bomba derrubada pode pode ir lá mais Minha escorça aqui, ó. Não dá pra arregir ele. Engenheiro no baixo dele. Engenheiro. Tá plantando. Olha esse engenheiro, eu dou IHS nele, mano. Meu Deus. Bomba plantada. Se você der um pingo dele ali, ele morre. Acho que ele tá aí, tá aí. Tá aí, tá aí. Whisper, tem médico e engenheiro por ali. CD meio tiro, meio OTP. É, o médico tá lá também. Tá te vindo. O médico tá por cima aí, ó. O primeiro tá com as costas. Caraca, quase não raiva isso, véi. Que cara é isso? Que cara é isso? Que cara é isso? Equipe inimiga eliminada. Ai, ai, ai. Tudo pronto. Um ou dois, um ou dois, um ou dois. Vai um de novo. Início da rodada. Bomba de química. Pega pé, killer. Pega o killer. Pega o killer. Granada, granada. Não espera, não pega a granada. Cuidado com a granada aí, general. Não, ele é ruxado que estragando. Não, vai na frente. Vai, galera. Vai, vai. Granada. Olha, velho. Olha pra aqui, o TP. Olha pra aqui. Bomba plantada. Ah, véi. Ah, véi. Para ele dele, para ele dele. Tem trem. Valeu. Valeu. Olha isso, mano. Meu Deus, cara. Tá lá em cima. Ah, mano, por que que toda vez tem esse cara que costa e ninguém pega ele? Eu não tô entendendo isso. Cadê o cara? Tô entendendo, velho. Tô entendendo. Tá lançando na base deles. 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 Insano. Fuso ultimirando. Insano. 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 Marca só a bomba. Só isso. Não tem mais nada. Foda-se o resto. Deixa ele vir. Os dois tem em cima. Vem, médico. Mais um. Vai dar medo. Mais um. Vai dar medo. A costa. GG. Ô, gente. Vocês tão subindo e toda vez que tem um cara a costa ali. Onde que esse cara tá vindo? Vencemos a rodada. A bomba explodiu. Tô entendendo, não. Toda vez que eu passe, eu morro pra ele. Ou eu morro de costa. Início da bomba adquirida. Vai dois direto então, hein. Cuidado com o Snipe posto da gente. Eu sempre movo. Eu sempre movo por você, ó. Eu sempre faço por dentro, mano. Aí, tá vendo? Eu sempre vou de frente, velho. Tem uma user de dois aqui, ó. Eu sempre chegue por mim. Então, espera, porra. Não, velho. Porque o negócio tem que limpar mesmo. Dá vida aqui, dá vida aqui. Não, velho. E aí, você morre toda hora. Tem lavanderia. Tem lavanderinha. Tem lavanderinha. Malutron. Lavanderia. Não deu kill. Olha a costa. Alguém. Vem aqui. Tá vendo aí, irmão. Ah, para, velho. Um tiro. HS ainda. Ai, ai. Tá marcando, tá marcando. Só marcar. É só marcar. Ele tá marcando o corpo. ele tá dentro da lavanderia pega e costa aí tá aí para eu tomei só um hs dele e um hs de um bote vocês elas não são da bomba o trázinho de uh de um mês eu fiz E aí tem aí tem aí tem aí Olha isso velho não dá mano O que ficou correndo com o desequilibrador na mão porra Não mano era para restar ainda falei não 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 ainda falei não 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 Aparecer suas costas e sandro do teu lado sandro boa moleque Mano meu deus velho vem cá velho não é nada você vai ficar pensei que eu fosse morrer valeu Olha fundo fundo do teu lado do teu lado do teu lado aí boa Só porque essa eu não joguei nada a gente vai ganhar vai se poder Vamos velho Ah tá de satanagem meu porra É nos dois velho, olha onde vocês vão morrer velho Posso isso, posso isso Tem aí tem aí tem aí tem aí tem aí Boa Entra entra aí da raiz entra da raiz na casinha Tem mais um tem mais E só tem dois dias Ah mano demorou Falei para você entrar na casinha se for por ele tomou granada Tá dando raiz aí general Tá em cima general Nossa mano Tá em cima insano Snipe em cima Marca o médico para não dar raiz Boa leque Boa Aí malutrão Ah Boa E usas Descendo os locais de instalação da bomba Ruxa não galera, ruxa mais não, ruxa mais não Início da rodada Não ruxa mais O que é que é snap? Fala Já que é snap? Eu sei que tem os dois Já que é snap, vai... Vão, vai, 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 vai Vão, vão, vai, 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 vai Que dois Vem cá, galera É um É um É um É um Aiee Ah, sai daí, sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Trave lá Eu acho que eles vinte Uho Ai no fundo, ai Vinte a mano eu tentado até chegar no nó smoke já passei um cara de granada aqui eu tô tomando granada aqui de novo aqui de novo aqui de novo eu vou dar um ano dei full hit to pronta e e tem gente marquinha lá né olha o minimapa também pessoal importante e 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